As rachaduras em uma escola municipal infantil está tirando o sossego de pais aqui na zona leste de São Paulo. As trincas nas paredes surgiram depois que começaram as obras de construção de um centro de educação bem do lado da escola. O problema é que as aulas das crianças foram suspensas. O barulho e a poeira estão causando problemas graves para alunos e professores. Aqui jaz um parquinho. As marteladas viraram companheiras das crianças que estudam na sala que dá vista para isso daí. A professora tem às vezes que falar um pouco alto. Quando ela vai colocar desenho para a gente, ela tem que colocar no último volume que a gente não consegue ouvir. É, Ana Júlia, não tem como estar feliz com isso daí não. Ela e outras 471 crianças quando brincam é assim na rua. E seria bom se a preocupação desses pais fosse só com isso. Estas fotos e vídeos foram feitos por eles nesta semana. Mostram rachaduras que apareceram há pouco tempo no chão e também nas paredes da escola. Olha o tamanho dessa daí. Tem outra bem perto e mais uma, mas na base do muro da creche. Os pais estavam tão preocupados que a prefeitura mandou fazer um laudo técnico que atestou. Não há problemas estruturais. Mas como a gente não brinca em serviço, nós trouxemos nossa própria engenheira. Ela entrou lá na creche e fez uma análise de tudo. Logo você vai saber o que ela achou disso. Porque todo mundo aqui está apavorado. Tipo a Gabriela. Já quer transferir a Ana da creche. Pode ser que quando venha buscar ela esteja embaixo da escola. Porque a escola pode ficar a qualquer momento com essas máquinas fortes. É rachadura em todo canto. É relato das crianças falando que não escuta o que a professora fala. Tudo por conta dessa obra. Aqui vai funcionar um centro educacional unificado. Um céu. Ninguém é contra. O que não pode é ficar como o Pedro, cheio de problemas respiratórios. A gente mesmo percebendo o maquinário pesado que estava operando aqui ao lado, a gente optou por não trazer mais o nosso filho. Então aí já surge um outro medo. Foi questionado e foi falado também entre os pais que no período de 15 dias se a criança não permanece, não comparece à escola, ela acaba perdendo a vaga na prefeitura. E não é nem que a obra é perto da creche. Literalmente, uma coisa do lado da outra. Pelo que parece, no início eles tiveram até um certo cuidado. Eles colocaram essa tela aqui, muito comum em obra, para impedir que os entulhos cheguem nos vizinhos. Mas o tempo foi passando, ficou tudo abandonado, tem até um pedaço rasgado ali, parece que não tem ninguém preocupado com isso não. Além dos pais, o Wagner sugeriu que as férias fossem antecipadas, mas ninguém ouviu a sugestão. A gente não quer que, de forma alguma, que a obra pare. A gente quer uma solução para que as crianças fiquem em segurança. Está tendo prejuízo muito na convivência e na educação das crianças. Eles precisam desse espaço. E é aí que entra Cristiana, a engenheira que nós trouxemos para dar uma olhada. Primeiro ela viu estas fotos e vídeos. Aqueles que eu mostrei lá no início da nossa reportagem, depois a direção da escola deixou ela entrar. Quando saiu, ela conversou bastante com os pais, que por um lado podem respirar aliviados. O risco da escola, do prédio da escola em se cair hoje, não existe. A gente percebe algumas trincas e fissuras novas que ocorreram depois da obra, mas isso é uma coisa um pouco normal. O prédio da creche é um prédio mais antigo. Foi feita uma intervenção grande ao redor desse prédio. Com isso causam vibrações e essas fissuras são normais de acontecerem. O problema é que, na opinião dela, uma obra desse tamanho não deveria acontecer com os alunos nas salas. O maquinário está muito próximo. Inclusive nós vimos uma foto de um caminhão bem próximo às janelas da sala de aula. Isso causa poeira, poluição do próprio maquinário, barulho, poluição que a gente fala também sonora. Isso atrapalha e é insalubre para as crianças. O resultado? Um monte de crianças assustadas, como a Ana Júlia. E aí a gente não pode sair para brincar, a gente não pode... Mas as tiras aí no médio volume, a gente tem que assistir no último volume. Vai ficar difícil para a gente. A Secretaria Municipal de Educação diz que garante a segurança dos alunos e a integridade do prédio conforme o laudo técnico mostrado na reportagem. E ressalta que a conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2020. Ou seja, ano que vem estaremos lá para cobrar, Mariana.